E aí pessoal do canal Tecnodroid, mais um vídeo mostrando o aplicativo comprando aqui nessas lojas, consegue descontos bem bacanas e você consegue também ganhar convidando amigos, que é a proposta dele aqui para o aplicativo. Se você convidar amigos, vem na opção o seu link, você ganha os bônus que ele entrega aqui. O que você vai fazer agora? Vai entrar no link e deixar na descrição, abrir o aplicativo, fazer a sua conta e vir aqui, indique amigos com o seu link, você vai copiar, via no WhatsApp, grupos, Facebook, tudo o que você puder. A pessoa já ganha R$5 para entrar e você... O que funciona para você ganhar dinheiro? Primeiro, compartilhe o link com seus amigos. Se o seu amigo entrar aqui no aplicativo e gastar R$50 em compras, nas lojas que tem ali de cashback, né? Tem descontos muito bons. Você e o seu amigo já ganham R$5. Então, a cada amigo, você vai juntando e juntando. Quando vê, junta uma grana boa aí para poder fazer a retirada. A retirada mínima é R$20. Beleza? Espero que tenha gostado da dica. Eu vou ficando por aqui. Compartilha com outros amigos esse vídeo. Até a próxima.